Não sei se percebeste, vais ser desafiado por mim e é um desafio muito arrojado. Vamos lá ver como é que isto resulta. Tenho dois certos de dois filmes de Bollywood. Mas sem som. E o que eu vou pedir é que contracentes comigo. Olha, eu não sou ator, mas vou fazer aqui um esforço. Vamos ter que dobrar estes filmes que nem uma novela mexicana. Por isso terás que ser criativo e estar muito atento aos lábios dos nossos atores. No primeiro filme farás a personagem masculina. eu ficarei com a personagem feminina. Tudo certo. Vamos então a este primeiro filme. Vamos embora. Desculpe, desculpe. Desculpe. Sim. Está preocupado, não? Eu estou à procura. Desculpe, mas eu queria vender-lhe umas jarras. Sim, sim. Esta é perfeita. Gosta? Eu acho que gostava mais se fosse mais bonita. O que é que quer dizer com isso? Quer... Quer dinheiro? Quer dinheiro? Toma, aceite. É pouco, é pouco. Dê-me mais. Mas vou-lhe dar o dinheiro e a jarra? Toma. A jarra, vou buscar depois. Está-me bem vestida. Esta roupa parece-me muito cara. Isso é chique. Podia-me dar um bocadinho de mais dinheiro. Mas, olha, leve lá umas jarritas lá para casa. Leve. Para mim? Obrigado. Até não pagou. Porque é que havia de ser para si. Eu acho que isto, o senhor, não está muito bem. Mas tem aí uma repita tão linda, esses olhos. Obrigado. Eu levo esta também. Desculpe. Obrigado. Agora... Veja lá no Asparta. Está bem. Até para a Páscoa. Adeus. Não gostei. O padre, faça o que quiser. Vai. Leva as jarras contigo. O pá, sério? Não é fácil. Mas por favor, mal. Vamos experimentar outra vez. Agora é uma cena de algum combate. Bora. Portanto, isto tem menos palavras, tem mais grunhidos do que outra coisa. Vamos embora. Estás preparado? Estou preparadíssimo. Então vamos ao segundo filme. Tu és este senhor. Tu és este senhor. Toma lá que já desaste. Ora para o meu corpo. Sou o maior. Minha aldeia. Estás a olhar? Gostava de ser como eu. Olha bem. É a última vez que olhas. Eu detesto, gente musculada. Olha bem. Podias-me estucar porque tens o peito depilado. Sabes, acho que o nosso namoro vai acabar aqui. E é agora. Para mim, já acabou há muito tempo. Esplorou-te. É normal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.